Saímos de trem, de Dobiaco, depois fomos para Bressanone, pegamos um ônibus, depois uma van e estamos aqui, nesse paraíso. Rodeado de montanhas. E ali as montanhas. Refugio del hotel. Rodeado de montanhas. No meio do nada, aquelas Dolomitas. Rodeado de montanhas. Opa. Rodeado de montanhas. Se inscreva no canal 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 Estamos aqui Nesse paraíso Cercados de montanha Ao redor Montanha pra todo lado Montanha pra todo lado Aqui o sol impede um pouco Montanhas 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 E eu aqui E eu aqui Graças a Deus Montanhas 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 Montanhas